O Grupo PED Agronomia tem a honra em apresentar meu TCC em 3 minutos. Hoje trazemos o trabalho Mistura de Asbicidas e Fertilizantes Minerais Místicos Aplicados em Pós-Emergência na Cultura da Mandioca. Esse trabalho foi apresentado pelos discentes Alessandro Lima, Vicente Júnior, orientado por mim, Rafael Viano, na Universidade Federal Rural da Amazônia, em 2019. A cultura da mandioca tem diversos usos. Da sua folha pode-se realizar a maniçoba, do seu caude pode-se fazer a propagação e silagem para ruminantes e da sua raiz pode ser feita a produção de farinha, fécula, tucupi e amido. Um dos problemas do cultivo da mandioca é a competição com plantas daninhas, as quais podem produzir a interferência por água, luz, nutrientes, reduzem o potencial de produção e dificultam a colheita das raízes. Uma das maneiras de se resolver isso é realizar a mistura de tanques com nutrientes e herbicidas aplicados em pós-emergência. A mistura de tanques economiza o tempo, controla plantas daninhas, fertiliza a cultura, no entanto, pode ter como problema a compatibilidade de mistura, o que pode ser misturado e a sua seletividade. O objetivo desse trabalho foi avaliar a mistura de nutrientes minerais mistos e diferentes herbicidas. Aos 30 e 60 dias após a emergência da mandioca, foi realizada a mistura de diferentes herbicidas e nutrientes minerais mistos em pós-emergência na cultura da mandioca. Foram avaliados a massa seca de plantas daninhas, a fotossíntese da mandioca, a produtividade e se a mistura foi seletiva ou não. Observou-se que, na massa seca de plantas daninhas, onde houve mistura com nutrientes minerais mistos ou o herbicida fluazifop isoladamente, obteve menor massa seca de plantas daninhas. Nos tratamentos onde houve a aplicação de nutrientes e os herbicidas fuzilade, obtiveram maior índice de fotossíntese. Para a produtividade, todos os tratamentos, com exceção de fuzilade mais metosulfuron e metil, e a testemunha, obtiveram médias acima da produção nacional. Quanto à seletividade, observamos que não se pode aplicar a mistura fuzilade mais metosulfuron e fuzilade mais iodosulfuron metil, os quais promovem danos severos na cultura da mandioca. Nós temos a agradecer à empresa Avante Tecnologia de Aplicação, por doar os nutrientes, ao Instituto Socioambiental e dos Recursos Hídricos e à empresa Magnojet. Muito obrigado e até o próximo Meu TCC em 3 minutos. Tchau. 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 Tchau.